Ok, lá vem ele com um jogo que ninguém quer saber, Mosquito Simulator, não precisa nem falar mais nada né mano, simulador de mosquito E aí basicamente a gente tem que viver a vida de um mosquito, chato pra diabo, por quê? Porque não chama meu pai né, pra detetizar a casa, tem que detetizar O único problema é que mosquito é chato mano, que as vezes nem a detetização compensa, porque eles não param, eles se reproduzem muito E a gente vai entender agora como é que funciona isso aí, com modo história Eu já gravei um vídeo sobre isso em 2012, 13, 14, que era um jogo de Playstation 1, só que agora lançou um pra celular, pera aí Olha eu aqui ó, eita meu Deus do céu, mas também dormindo no chão, tem que dormir na cama e cobrir né mano, que se tivesse uma cobertinha ia ser um escudo pra você Então vai ter que dar uma mordidinha na senhora, toma na mão, deu certo? Olha lá ó, ó meu veneno, vai virar um calombo assim, um caroço mano, que ela vai acordar toda coçante Vamos aqui ó, no dedo aqui ó, exatamente nessa região aqui, eita meu Deus, meu Deus, ela tá dormindo jogando inseticida? Ela jogou inseticida com nada na mão? Como é que ela fez isso meu pai amado? Então só porque você foi desse jeito, grossa comigo, vai ser aqui ó, ó, bem no ouvidinho aqui ó, aqui ó, ó, como se fosse um piercing Eita meu Deus do céu, ela mexeu, abre o olho, abre o olho, então vaza daí, vamos ter uma visão um pouco mais de longe pra ver o que ela vai fazer Ela simplesmente só virou, tá descalça? Não, não tá descalça, então eu vou picar mano, aqui ó, essa região é de picar muito também ó Eita meu Deus do céu, não deu tempo, acho que precisa esperar ela pegar um pouco mais no sono né, porque ela tá com um sono leve agora Vamos ver, última tentativa aqui, pronto, tô picando, ai, abriu uma telinha ali do lado mano, pra que que serve essa telinha? Calma aí, peraí, deixa eu entender Dá pra picar aqui mano, mesmo com roupa? Ó, 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 ai caramba, ai caramba, olha o jeito que ela tá dormindo agora ó Tá ruim de dormir né, lógico que tá ruim de dormir, fica um vil, vil, vil na cabeça, deixa eu ver mais task Ih mano, não ganhei uma ainda, essa última que ele fala o seguinte, deixa a menina acender a luz, tem que fazer ela acender a luz Como é que eu faço ela acender a luz? Ficando muito né mano, e vambora, aqui ó, 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 hum, eu tenho que simplesmente segurar mano Tenho que segurar pra pegar o máximo de sangue possível, foi? Sai daí menina, aonde que você pega esse inseticito? Tirou um pouquinho de vida minha só, vamos ver, minhas task tá como? Ataque a menina na coxa esquerda três vezes, beleza, coxa esquerda pra já, coxa esquerda é essa daqui ó Mas por cima da roupa mesmo tem como mano? Cristo amado, vambora, vambora, pega sangue, vai pegando sangue Dá pra encher acho que duas, duas jarras de sangue hein mano Ai, 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 tirou mais um pouquinho de vida minha Vamos trocar então de posição, vamos na barriga, putz, mas a barriga mano, a barriga é um pouco sensível não? Entrei pelo pijama dela e vambora, pica a barriga, vai, vai, vambora, 50% de sangue e nada dela acordar Eu quero dormir! Vamos nessa, foi um inteiro, ai, ai, desculpa moça, desculpa, desculpa, não tá mais aqui que a gente picou Vazei, vazei e agora ela quer na perna direita, perna direita pode ser em qualquer lugar da perna né mano? Pode ser aqui, vamos, vambora, como ela não acorde Vai, vambora, a perna é um lugar onde a gente não tem muita sensibilidade né? Então dá pra picar tranquilo Ela vai acender a luz, ela vai acender a luz agora, ela ficou estressada Ai, 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 eu não sei se ela tá me vendo, tá me vendo ou não tá? Tá me vendo, eu acho que ela tá me vendo, meu Deus, meu Deus, sai daí! Mano, como que eu faço? Aqui, aqui, pronto Um mosquito dá uns perdidos na gente tão fácil, por que que aqui eu não tô conseguindo, mano? Meu Deus, cadê ela? Já foi Filha da mãe, filha da mãe Mano, preciso aprender com os mosquitos aqui de casa, porque eu levanto e já perdi eles Agora aqui a menina não consegue me perder eu Beleza, tô com menos da metade da vida, agora preciso tomar cuidado, hein mano Preciso tomar cuidado, olha, o jeito que eu tô, tô parecendo uma aranha Meus bracinhos tá tudo fraquinho, ó Vamos na perna então, vamos na perna, que aqui tá longe da orelha dela, ela não vai me ouvir Vambora, aqui vai dar pra gente encher um tanque Vai, metadinha Enche o tanque e vaza Pronto, não perde muito tempo aí não, não perde muito tempo aí não, que ela tá doida já Ok, não acordou Então vamos na coxa direita aqui, ó Vamos na coxa direita, bora Bora, é isso E não é um pernilão pequenininho não, mano Olha a da mãe dele aqui, ó Parece um mosquito, aqueles mosquitos de banheiro lá, sabe? Pronto, três É isso que eu preciso Pronto, pronto Ted, como que ela sabia que era eu ali, mano? O jogo fica rastreando meu nome Ok, deixa eu ver a task de novo aqui Tá, já piquei três vezes na coxa dela Agora falta mais uma na perna direita e mais duas na barriga Vambora, perna direita é pra já Vamos aqui, ó, bem no cantinho aqui Vai, vambora Vai a Edis Começar a chamar ele de Edis Boa Edis, acabou Agora, aproveitar que você já tá no pique aí Já vamos pra mais uma picadinha na barriga, mano Antes que ela acorda Entra aqui no pijama e teiga Vambora, não acorda Não acorda Bora Edis E pronto É isso Tem que fazer ela ligar a luz só mais uma vez Mas como é que eu faço isso, mano? Fazendo um barulhinho bem aqui Na orelha dela Deixa eu ver Deixa eu picar na orelha dela Mentira que eu tô picando dentro do tímpano dela Ela não tá ouvindo, mano Ei Oh Vamos acordar? Mano, ela tá morta? Será que é isso? Acho que ela morreu E vamos pro terceiro tanque de sangue e nada Ela morreu, mano Quarto tanque de coisa e nada, mano E minha barriguinha aí Não enche também? Queria ser um gordão, mano Um mosquito gordão Tem os mosquitos que a gente mata Que parecem um bizorro assim Desse tamanho de tanto sangue Que ele pega nosso, né, mano? Ih, rapaz Ei Cláudia Acorda, Cláudia Vamos aqui no nariz dela Se ela não acordar é mentira Ah, ela infartou Acho que ela infartou mesmo, mano Faleceu Ah, Cláudia Tava tão legal Não tem graça ficar picando gente morta Aí é muito fácil Pera aí, então Pera aí, então A gente consegue desligar essa luz aqui, ó A luz do abajur? Não O que eu posso jogar no chão Pra fazer ela ir lá acender a luz do quarto, hein, mano? Só se eu ligar isso aqui, né? É isso Vai lá, Cláudia Vai lá Agora ela vai acender a luz E a gente vai ganhar Yeah É isso, Claudiona Ganhamos, então, hein? Ganhamos Era isso que faltava Completante Fase 1 Completa com sucesso Graças a Deus Não é um mosquito Ah, será que vai ser a mesma coisa? A mesma menina? Ah, não Dormindo no chão igual? Não, não, não Então sai E aí, já sabendo que poderia ficar realmente, assim, meio repetitivo Eu baixei o Mosquito Simulator 3D Ó, mosquito número 1 Tá bom Tamo aqui Mano do céu Blue Hair Girl Energy Deixa eu ver Onde que tem menina de cabelo azul? Não tá online nesse jogo aqui não, né, mano? Vamos pegando, então Moeda Moeda no ar Essa é a mina Mina de cabelo azul Preciso pegar a energia dela Então eu desço aqui um pouquinho Venho numa posição bem legal E absorvo Bora Ai, sai daí Ai, meu Deus do céu Absorva a energia da mulher de branco Então tá Subi e voo aqui Tô parecendo um drone Agora é dessa mina aqui, ó Então eu venho aqui com calma Toda a calma do mundo E absorvo Ai, 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 ai Mano, olha a minha vida Como é que eu faço pra picar elas Sem tomar um tapa, mano? Deixa eu ver aqui embaixo Stronger E aqui tem vários tipos de mosquito Imagina você tá na sua casa suave Você vê um mosquito desse Ai Eu fujo Com hélice Tá maluco, eu fujo Agora que eu entendi Isso daqui é o tanto de sangue Que a gente tem que pegar pra evoluir, mano Então vai Ó Ai, opa Seco Vamos absorver mais Opa Seco Vamos mais um pouquinho Opa Seco Vambora Vambora Ai, ai Que burris E olha a mensagem que aparece Mensagem que prova que o jogo realmente tá em boas condições Será que eu tenho que ler tudo? Ok de novo Ok de novo Ok de novo Quantos ok são necessários pra você me deixar jogar? Já tô aí pra base de uns 10 já que eu apertei aqui Ele realmente quer que você leia todos esses erros aqui, tá? Enquanto isso ele tá hackeando meu celular, né? Duas horas depois Depois de 45 confirmações Ele decidiu que eu realmente posso continuar E aqui, ó Tem uma outra mina aqui Dentro de um cubo de vidro aleatório Vou picar ela Vou picar ela Opa 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 Agora ela saiu daí Eu quero só upar um nível pra ver o que que acontece, mano Então eu preciso encher a minha base aqui o máximo possível Então vai Toma na perna Ok Aqui eu vou fazendo rodízio, ó Um pouquinho desse sangue que é meio doce Esse daqui é um pouquinho mais cítrico E vou pegando esse sangue aqui Boa, mano Eu acho que eu mudei, não mudei não? Ó o meu zoião amarelo Eu acho que eu não tinha esse zoião amarelo não, mano Olha, eu tô voando mais rápido, mano Ó ela bobeando, ó Ó o jeitinho que ela bobeia Então já vai tomando aqui já, ó Na mão Toma na mão Ela vem atrás de mim O que é esse Roly Gift aqui em cima? Devil Kid Demorou Não dá pra assistir Eu acho que esse jogo é o seguinte, mano Ele é um jogo que tá abandonado E nem os vídeos de propaganda funcionam nele mais Ou seja, não sei como que eu tô aqui Essa é a grande realidade Não sei porque que a Google deixou eu baixar ele Vai tomar mais uma aqui, ó Enquanto eu vou criticando o jogo Eu vou trabalhando Opa Mais uminha Mais uminha E vai tomar chupada Toma chupada A última Ai, ai, ai Quase Só mais uma Só mais uma Eu vou pro level 3 Deu tudo certo Nem adianta clicar em Get aqui Porque não adianta nada O que que muda no meu mosquito? Eu acho que não muda nada, né, mano Nem minha velocidade E nem minha aparência Então quando isso acontece A gente simplesmente só sai Aqui, ó Mosquito Simulator 2 Ó Tá voando Só esse era meu comentário mesmo Tá voando New Game Nossa, mas que mosquito feio, velho Ele não vai chupar o sangue não Mas daqui vai chupar a alma da criançada Vamos voar Olha isso Parece que ele é gigante Meu Deus do céu Isso daqui é o que? Ah, tá Isso daqui é pra picar Ele pica com a bunda Completamente errado Então vamos descendo Ó, tô apertando pra descer Cês tão vendo Ele tá subindo cada vez mais Então aqui é queda livre Meu pai amado O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Eu só queria gravar um vídeo De simulador de mosquito, mano Não era pedir muito Olha a outra aqui, mano Dormindo na água Olha o gentinho dela Dormindo boiano Então ela vai ser a primeira presa Que a gente vai interceptar Ó, toma Falei que não era um mosquito normal É mosquito mutante esse aqui, mano Ó a reação das pessoas inocentes Do jeito que é Toma, mulher Toma Na canela aí Toma Meu Deus do céu Eu sou do tamanho do fêmur dela, né, mano? Cristo amado Bom, eu vou embora Porque senão minha cabeça vai ficando cada vez mais Cheia de problema, mano Tentando entender essas coisas Galera Desculpa E muito obrigado Se quiser dar like pra ajudar aí Pô, eu vou ficar feliz demais Tchau